Música Don't they, don't they, don't they Debaixei de frente Que iluminha qualquer No castalho da isabra Assumou, corresse é treco Jumar de cima, frente, 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 Ele humilha pra o Gero Não tem, não tem, não tem de bater de frente Que ilumine a qualquer rua As trala está enxame, a situação com esse emprego Não tem de bater de frente, 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 que ilumine a qualquer rua As trala está enxame, a situação com esse emprego